Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em o canal, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com o osso ruído e com o rabo entre as patas. Esse verso se repete 44 vezes e esse é aquele vídeo que eu falei que provavelmente aconteceria. Voltamos para a Twitch e a partir de hoje, sábado, dia 23 do 4, lives só na twitch.tv barra Loro Baltar. Apenas quando tiver alguma coisa de evento de videogame, State of Play, Marca Cão do Ex, ou Live Poderosa, que eu não sei como vai ficar a partir desse mês de maio, exclusivamente na Twitch. Beleza? YouTube acabou, eu já tomei muito strike aqui no YouTube por conta de live e tal, muitos problemas. Então, se você gosta das lives do canal, twitch.tv barra Loco Baltar. Eu agradeço muito a colaboração de vocês que forem para lá, principalmente da galera que só assiste live aqui no YouTube. Então, cola lá. A galera fica aqui mil pessoas assistindo no YouTube. Infelizmente, não vai ser mais possível porque eu não posso fazer lives na Twitch e no YouTube. Ao mesmo tempo, eu já tomei um expor formal da Twitch, da Amazon, por conta de estar usando o Restream. Então, peço a colaboração da galera. E pessoal, ontem a gente voltou para a Twitch, deu 165 primes, a galera voltou em peso, deu muita gente lá online. Ontem ainda fiz live aqui no YouTube também. E é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer, não tem para onde correr. Eu peço a colaboração de vocês. Quem puder dar o Prime lá, quem já tem o Amazon Prime e puder dar o Prime lá no meu canal, ajuda pra caramba. Se você quer ajudar o canal de verdade, vira membro pelo Tipa. O Tipa vai continuar. Vai estar aí embaixo o link na descrição. A gente vai tentar voltar a fazer alguns sorteios lá, alguma coisa assim, pra poder chamar o pessoal. Me sigam no Instagram, por favor. As empresas hoje só querem Instagram, Instagram. Ah, Baltar, pô, recebi. Tem um canal aqui de games e review que eu faço review um vídeo de 30 minutos. Cara, filho, não quero. Eu quero que você faça um stories pra mim, dizendo que a minha placa é a melhor placa do mundo. As empresas só querem isso. Então, me ajuda muito. No último vídeo, que eu tava falando sobre a Twitch e a Nimo, eu pedi pra galera me seguir no Instagram lá no final, depois de 30 minutos de vídeo, muita gente me seguiu. Foram quase 5 mil pessoas que me seguiram. Eu sei que eu ainda não crio conteúdo ali, bastante. Eu não vou ficar flodando vocês lá de stories, de besteira, mas eu peço que vocês me ajudem, porque isso faz parte do meu trabalho. Então, quanto mais o Instagram crescer, isso é melhor pra que eu possa fazer uma parceria, trazer uma coisa nova aqui pro canal, pra mostrar pra vocês. Então, me ajuda muito. E outra coisa que me ajuda muito também, é tudo que vocês forem comprar, se for comprar na Amazon, por exemplo, usa o link aqui do canal. Você não ganha porra nenhuma, né? Mas ajuda o meu trabalho. Não tem desconto, mas a galera que puder por aqui lembrar, porra, tem o link do Baltar. Entra lá no link e compra por lá. Tem jogo em promoção de Playstation, tem o console que ainda tá no estoque aí, vai tá aí o link na descrição. E vocês vão me ajudar muito, cara, porque não tem como correr disso que tá acontecendo. Entendeu? As plataformas não querem mais pagar os caras. A plataforma faz de tudo pra que o dinheiro que você ganha trabalhando com a internet agora venha do público. Então, as pessoas vendem curso, vendem não sei o que lá. Eu não acho bacana eu fazer isso, porque eu não estaria sendo verdadeiro com vocês, de querer estar empurrando alguma coisa que eu nem acredito mais. Então, não tem a menor possibilidade de eu vender curso de nada que eu não... A não ser que, pô, sei lá, o Fabio Holder. Ó, o Baltar tem um curso aqui, quer vender pra mim. Beleza, eu vendo. Ele me deu o curso dele lá. O curso dele é absurdo de maneira. Agora, fora isso, eu não sei o que eu poderia vender aqui no canal de produto. já recebi um milhão de ofertas pra nego fazer as coisas pra mim e vender, mas não, não tenho o menor cabimento fazer isso. Eu não tenho nada que eu queira oferecer pra vocês nesse momento. Então, o canal vai continuar aqui no YouTube, vou continuar falando de videogame, vou continuar falando das coisas que eu quero falar. vou continuar, mantendo a minha independência, como sempre aqui, falando o que eu quero falar. E pra gente poder fazer isso, a gente precisa de apoio da galera, seja assistindo os vídeos, compartilhando os vídeos. Porque a internet funciona assim, nos dias de hoje funciona assim. Se vocês puderem apoiar aí, pô, só se puder apoiar, cara, no Tipa, ou se quando tiver um sorteio lá, o cara quiser participar, entra lá. E, pessoal, é isso, cara. Ah, Baltar, você vai ficar na Twitch pra sempre, cara? Eu não sei o que vai acontecer, galera. Eu não sei o que vai acontecer, mas, nesse momento, eu preferi voltar pra lá, porque, porra, vai pra Trovo. Eu até queria ir pra Trovo, né? Eu preferia ir pra Trovo, tentar a sorte lá. Só que as pessoas não iam seguir, ia ter muita gente reclamando e tal. Então, eu vou ficar ali na parada que todo mundo fala que é, ó, não, é mais fácil, tem aplicativo na televisão, não sei o que lá. Bom, eu tô fazendo o que o público me pediu pra fazer, né? A maioria das pessoas pediram pra que eu voltasse pra Twitch. Nesse momento, eu vou voltar pra Twitch. Ah, se amanhã aparecer uma plataforma igual a do Chevy lá, 500 milhões de dólares por mês, eu vou pra outra plataforma, foda-se. Né? Preciso ganhar dinheiro, preciso seguir a minha vida, como eu falei no vídeo anterior. Infelizmente, às vezes, não dá pra você recusar algumas propostas como essas, que eu sei que não vão aparecer pra mim, porra. Mas, sei lá, tô avisando aqui que, nesse momento, eu estou na Twitch. Como é que vai ser as lives, Baltar? Cara, é uma coisa muito difícil pra mim. Né? Embora eu apareça quase todos os dias fazendo live, era assim na Twitch, era assim na Nimo, no YouTube, nem tanto, né, no início, mas sempre aparecia fazendo live, porque eu gosto de fazer live. Eu gosto de trocar ideia com a galera. Pra eu fazer um cronograma de lives, é muito difícil. Né? Então, a partir de 8 horas ali, eu tenho que zerar o Forbidden West, que a galera não quer assistir de jeito nenhum. Eu não entendi o que aconteceu com o Forbidden West, que a galera não gostou. Não sei se tá jogando, não sei se quer jogar. Mas a galera não apareceu nas lives e foi só nas minhas lives, né? Porque Vitor Cretos e o caralho, aí nego assistiu pra caralho. Mas na minha live, nego não quer assistir. Deve ser porque eu leio todos os documentos, né? Os caras não querem saber da minha live do Brasil. Eu preciso zerar o Horizon. Então, quando tiver um jogo que for mais... que a galera não queira assistir, eu devo jogar à tarde, né? O VOD vai ficar gravado lá, o VOD da Twitch funciona muito bem. Então, quem quiser assistir depois, assiste depois. Então, o jogo que não tá bombando, se for um RPG, muita coisa que eu quero jogar que eu não tenho tempo de jogar e que eu não jogava porque as pessoas não iam assistir na Nimo, né? Como, por exemplo, o próprio... Disco Elysium que eu não consegui zerar por conta disso. Tem um jogo lá, tipo Baldus, que se passa em Roma, que eu queria jogar também. Então, tem muito jogo que eu queria jogar que a galera não quer assistir. Devo jogar de tarde, né? E as lives vão ser a partir das 7 horas, 8 horas. A gente vai fazer live de tudo, como sempre. Live de react, live de jogo, série... E é isso aí. Como sempre foi. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu conto com a colaboração de vocês, da galera que sempre apoiou o canal, da galera que tava lá na Twitch e acabou abandonando porque eu fui pra plataforma bizarra lá da China. Entendo, e eu sei que vocês entendem também o meu lado. e não deu certo, né? A parada fechou. Mas estamos aí de volta na luta contra a branquitude na plataforma da branquitude. Beleza? Então, agradeço. Mais uma vez a colaboração de todos e aguardo vocês lá. Hoje é a tarde, né? Sábado. Eu quero jogar um PES, cara. Eu quero jogar PES. Eu quero jogar o Futebol. Então, provavelmente eu vou aparecer lá. Não sei se tem jogo do Campeonato Brasileiro que eu também quero assistir o Campeonato Brasileiro. Mas hoje, provavelmente a tarde, a partir das 2 horas ali, eu vou estar jogando o PES lá no Baltar Humilha os Subes no PES Manual. Beleza? Se você quiser jogar contra mim, entra no Discord aí, entra, me adiciona na Steam lá, vira membro no Tipa, sei lá. Joga um sinal de fumaça lá que provavelmente eu vou jogar contra você. Beleza? Tamo junto. É nóis. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.